Fala aí gente beleza? Eu estou aqui com o meu irmãozinho. Irmãozinho, mostra aí seu rostinho. Mostre, mostre. Ó, gente, hoje irei começar a primeira vez jogando com o meu irmãozinho Kassu Lazaf, né? Não precisa me imitar não, vamos lá. Gente, eu vou jogar pela primeira vez contra meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui no celular. Deixa eu colocar aqui de dois. Pronto, agora ele vai escolher, né? Vai escolher o Gara? Vai escolher o Gara? Vai. Vai escolher quem? O Gara? Eu vou escolher Sakon. Ah não, Sakon, gente. É isso aí, galera. Vamos lá, né? Primeira gameplay contra meu irmão Azaf, né? É, meu irmão Azaf. Então vamos lá. Eita. Eita. Ele é muito bom, gente. Ele já sabe que já está muito bem. Tia, 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 tia. Ah, não vai não. Tu acha o meu bebê? Se eu me ver, acha o meu? É, eu acho é bom. De garrar. Uau! Ah, ah, com o bolo. Ah, com o bolo. Espera aí, gente. É que o seu lá estava aqui, tá? Deixa eu... Não, amor, sim, mexa não. Eu sou a tia Kai daqui, né? Ah, ah, ah. Não, Akubaru, já não é aqui. Akubaru, o seu lá está aqui. O seu teimoso. Eu sou teimoso? Kukaku, Akubaru. Azaf, eu não estou indo com o Kiba, não. Kiba! Amei chakra, vem aí, Akubaru. Quer aumentar o chakra? Tá bom, aumenta aí o chakra. Vem aí, Akubaru. Ele está aumentando o chakra, né, gente? Pronto, irmãozinho, já aumentou o medo. Ai, não! Tia, tia! Acertei quatro, irmãozinho. Então, gente, eu venci contra meu irmãozinho, né? Então, ele lutou bem, gente. O problema é que eu fiquei defendendo, né? Mas não é com o nomezinho. Se vocês querem que eu jogue mais com o meu irmão, comente aí. Deixe já seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau! Obrigado.